A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais uma notícias de famosos. Bem-vindo ao canal da Helena Brasil. Bom, Felipe Campos foi no programa do Raul Gil e ele não tirou o chapéu para a Xuxa. Lembra quando a Xuxa disse, quem é aquele cara com cara esquisita, com sobrancelha esquisita, falando mal da minha filha? Pois bem, foi por conta disso. Ele não tirou o chapéu para a Xuxa. E olha só o que ele disse da eterna rainha dos baixinhos, agora rainha dos altinhos. Olha só. Bom, vale lembrar também que ele ficou chateado porque ele está acometido de câncer, né pessoal? Por isso que ele se sentiu ofendido. Mas vamos lá. Ele disse assim, cadê aquela rainha? Cadê a soberania daquela majestade? Como eu disse, esquisita está a tua carreira. Você quis americanizar-se. Ela quis ser até a Ellen DeGeneres lá. Mas a sua nave quebrou. Depois foi para o dança e até se salvou. Mas, reticência, três pontinhos. Eu não quero mais saber. Não gosto mais de você. Não tenho a mínima intenção de cobrir mais você. Ele não quer mais nem falar dela. E você fez questão de mexer numa seara muito infeliz. E toda vez que você tenta fazer polêmica, você quebra a cara. Você era rainha. Hoje, simplesmente, você passa despercebida. Eu tenho uma vida inteira para me levantar e me refazer. Agora, você desculpa. É pura decadência. É pura decadência. Bom, claro, ele tirou o chapéu para Adriane Galisteu, Sônia Abrão. E ele até falou bem de Jair Bolsonaro. Ele disse que o político é a quimioterapia que o Brasil está precisando no momento. Tá aí, gente. Mas eu acho assim, olha. Se qualquer hora eles se trombarem aí pela frente, eu acho que vale aí uma desculpa do lado dela, dele. Fica tudo numa boa. Porque o que vale é o que eu sempre falo aqui para vocês. É o amor e a esperança de um mundo melhor, né, gente? É isso aí. Porque ele até comenta ali no programa da Sônia Abrão que quando ele teve esse problema do câncer, muita gente falou. Bem feito, porque você fala muito mal das pessoas, quer dizer, né, pessoal? Cada um fala, porque é o trabalho dele, né? Então ele fala e as pessoas se sentem, né? Às vezes indignada por alguma coisa que ele fala, por alguma coisa que ele fala até de mais ou de menos. E é isso. Não agrada todo mundo, né? Mas é isso, pessoal. Bye, bye. E até meu próximo vídeo.